Meu Samuel se emocionou, cara A partir de agora, assista a entrevista mais emocionante e realista com a maior dupla gospel do Brasil Daniel e Samuel Eles irão contar as suas histórias de lutas, lágrimas, batalhas mas também de muitas vitórias Alô, meu povo! Vai começar de novo! E agora recebendo aqui Daniel e Samuel Que honra estar aqui com você, meu irmão, Daniel Para nós que é honra, papo, estar te recebendo aqui em nossa casa aqui Para estar falando um pouco da nossa história, né, Samuel? Verdade Mostrando os louvores, aquelas coisas antiga que o Fábio conhece demais dentro do início Aqui tem a memória de elefante Lembrou de ir aqui que eu já tinha até esquecido E na verdade aqui eu estou dando um presente Para uma boa parte do meu público que sempre cobraram Do meu público que sempre cobrou de mim Uma entrevista com Daniel e Samuel O pessoal viu o meu trabalho crescendo Entrevistando os grandes ícones sertaneiros Como Zezé de Camargo, Chitãozinho, Eduardo Costa, Ralf, Edson Hudson Enfim, essa galera toda aí de Paulo e Paulino Tudo já passou por aqui Então ficava essa lacuna Mas o cenário gospel E a dupla que representa hoje Sem sombra de dúvida a música gospel Do meio sertanejo gospel É Daniel e Samuel Então está sendo um prazer estar aqui com vocês, Samuel Ô Fábio, a alegria é nossa A honra é nossa A gente que na verdade tem uma amizade Não só de agora Você que cresceu Ouvindo Daniel e Samuel Cresceu não Porque o Fábio ele fica com um negócio aí de Esse dia ele falou comigo assim Eu era pequenininho e já escutava vocês Eu só falei você desde criança Para com isso, rapaz Ei Fábio, o povo não sabe que nós é da mesma cidade, né? Mesma cidade O povo não sabia disso, cara Eu não sabia Gente, é assim que nós estamos da mesma cidade Da mesma cidade Da mesma igrejinha Da mesma congregação Que a gente cantava E realmente quando nós gravamos o primeiro trabalho nosso O Fábio, ele era adolescente Sim E aí ele pegava os playback nossos E cantava Cantava, cantava Mas o Alessandro É Nós cantava muito aquela, né? Deixa Jesus te guiar Deixa ele te iluminar E eu Samuel canta com essa facilidade Ele canta Para sempre que está cortando a mão do pé Deixa Jesus te guiar Sabe Eu Esticava o pescoço assim Menino A biloca do Zói faltava pular para fora Sabe Eu na época só tinha couro, osso e pescoço Na greve E eu tentei cantar esse zinho nessa altura E eu tentava imitar o Samuel Mas Daniel e Samuel Primeiro que Hoje Daniel e Samuel Eu estou falando de uma forma totalmente imparcial Aqui já não é mais os amigos O amigo de Daniel e Samuel Mas um influenciador sertanejo Que acompanha a música sertaneja Em todos os gêneros Daniel e Samuel Hoje É uma referência O pessoal sempre comenta aqui Inclusive no canal Que Daniel e Samuel É uma referência para a música sertaneja gospel Da mesma forma que o Zezé de Camargo E o Luciano É uma referência para o sertanejo secular Primeiro Qual é a visão de vocês Musicalmente falando Artisticamente falando De uma dupla como por exemplo Zezé de Camargo e Luciano Que é sertanejo Mas é do secular Não, não só ele Daniel Mas assim Todas as duplas Que a gente admira Como profissionalismo É indiscutível Hoje você Às vezes Qualquer estilo Que seja A música evangélica Como nós É impossível Você não olhar Para um Um profissionalismo De Zezé de Camargo e Luciano De Estãozinho Choraora Leandro De Ondado Bruno Marrone Bruno Marrone Do Cristian Ralf Do Cristian Ralf Que a gente conviveu toda a vida Com essas Com esses profissionais também Fala do Cristian Ralf Manda um abraço Para o Ralf Que inclusive Eu mandei no Whatsapp Do Ralf Os dois DVDs de vocês No Whatsapp Do meu irmãozinho Ralf Ralf um abraço Obrigado Você ter mandado Uma mensagem para nós O Ralf mandou Uma mensagem para eles Ficamos muito felizes Com a sua mensagem Você que é Fora de lógica Com comentar Em termos de afinação E profissionalismo Nesse país também É verdade Verdade Nós admiramos muito A dupla O Cristian Ralf E o Ralf Que está aí Seguindo a carreira Foi para o descanso E está seguindo a carreira E a gente admira muito Muito obrigado pelo carinho Viu Ralf Deus abençoe você E toda a sua família E o Zezé É o poeta do Brasil E o Zezé Zezé Estive na fazenda Lá com ele esse dia O Zezé Eu sabia que o Zezé Ele Até quando eu fiz o podcast Depois que você vê o podcast Na íntegra Que você vê Tem um pedaço Que eu falo assim Zezé Uma vez Deus te usou Deus usou O Zezé de Camargo Uma vez Eu estava muito angustiado Com uma série de coisas O Zezé Mandou um áudio Para mim Aliás Alguns áudios No WhatsApp Totalmente usados Por Deus Falou assim Fábio Levanta a sua cabeça Você é muito mais Do que isso Ele falou para mim Assim A maior prova O Zezé Falou para mim A maior prova Que o seu trabalho É um trabalho grandioso É que você Às vezes é perseguido Interessante Essa união Entre os cantores Hoje Nesses dias Eu estava assistindo Uma entrevista Do Zezé Falando Para o entrevistador Que Se o Aquele Nosso irmãozinho Que está passando Uma situação Meio difícil Lá No Docantins Que é o Zé Neto E o Cristiane O Zé Neto O Zé Neto Ele falou Se precisar Nós vamos reunir a galera E vamos lá Fica com ele lá Três dias Quatro dias Isso é muito Isso é muito louvável Por isso eu quero aqui Falar isso aqui Que é uma pessoa De grande coração A gente vê essa união Entre os cantores aí Seculares Isso é muito bom Muito bonito E aproveitando Fala Só conclui Pode concluir Sobre os cantores aí Fábio Nós temos um carinho Muito grande Por todos eles Pelo trabalho que desenvolve Tem uma dupla Que eu aproveitei Enquanto você estava Eu estava lembrando aqui Que é o Ataíde e Alexandre Um abraço O Alexandre Onde o Alexandre Encontra a gente É uma festa Trata bem Inclusive uma vez Eles estavam gravando Lá em São Paulo Lá no gravodisco O Zezé estava fazendo Até uma música Lá Nós estávamos gravando Em outra sala E o Alexandre Foi lá Com a gente O Zezé O Zezé Um abraço também Para o Luciano Luciano Uma pessoa maravilhosa Está fazendo Um grande trabalho É verdade que o Zezé Vai gravar uma composição De vocês? Vai Demorou né Luciano O nome de Deus Abençoado O Zezé falou Na fazenda Fábio Você tem que entrevistar O Luciano Muito respeitado Uma pessoa maravilhosa Você admira muito Ele como segundero Demais Ele sabe disso É muito bom Agora tem muita técnica Agora o Zezé já gravou A composição de São Goel Sim eu falei isso Nas histórias Que você gravou Gravou mais O senador Magno Malta Vou colocar Em sua vida Alguém que possa Te entender Que poesia Essa o Zezé gravou Com o senador Magno Malta Agora você estava falando Uma coisa aí Que Deus usou ele Para falar com você Sobre levantar a cabeça Nós queremos aproveitar Quem está nos assistindo Que muitas das vezes Tem pessoas ao nosso redor Que estão passando por luta Por dificuldades Porque cada um Tem seus problemas Todos nós temos Os problemas Que nós encontramos Nessa vida E para você Você falando Fábio E eu me lembrando Da música Mais com o Diamante Fábio Essa música É É uma canção nossa Que você sabe Ela é de Noventa e Sete Sete Noventa e sete E ela é uma Também gostou Você conhece E a gente vai cantar O refrão dessa música Para você aí Porque agora Deus vai usar Essa letra Para falar com você E eu não sei Qual tipo de problema Você esteja enfrentando Mas levante a sua cabeça Porque você Vale mais Que o Diamante É uma das músicas Mais necessárias Ultimamente hoje Você Vale mais Que o Diamante Uma coisa maravilhosa O incrível É que a gente ouve Assim E é claro Que aqui está só Com voz e violão Mas a qualidade vocal O timbre É o mesmo Que você ouve Nas gravações Produzidas Não cai a qualidade Isso é magnífico Graças a Deus Que hoje Assim Isso é uma coisa minha Tá gente Você sabe Que eu sou muito crítico Hoje em dia O que tem de cantor Feito Como se diz Em laboratório Enlatado Então quando você vê Uma dupla cantar Organicamente Com essa qualidade A gente tem que respeitar Gente Tem que respeitar Tem que valorizar Mesmo Graças a Deus E Samuel Falando aí Dessa questão espiritual Eu tinha que caminhar Encame aquele áudio Para você Porque o Eduardo Costa O Eduardo Me liberou Aquele áudio Aqueles áudios Aliás Para mim Eu falei Eduardo Posso pôr esses áudios Em uma matéria Ele falou Pode Fabinho Pode pôr Porque jamais Eu vou pegar um áudio Em uma conversa privada Entre eu e o Eduardo Costa E jogar Então ele me liberou Para a matéria Depois que eu enviei Para você Então assim Ali Naqueles áudios O Eduardo fala Da transformação Que ele está passando Nesse momento É Eu percebi Pelo que você percebeu Inclusive Depois eu vou colocar um trechinho Para vocês ouvirem Que o Eduardo liberou E ele fala Fala para mim Fala Fabinho Eu Estava me camuflando No ambiente que eu vivia Porque ele falou assim Que às vezes O ser humano Ele camufla No ambiente que ele vive Então eu falei Eduardo Você mudou demais Eduardo Ele falou assim Não Fábio O ambiente que eu vivia Me fazia ser aquilo Né Então Samuel Daniel Você há de convir comigo Que Que o Eduardo O Eduardo tem razão Né Porque Com certeza O ambiente influencia muito Na vida da pessoa Tanto positiva Tanto negativamente É Que nem aqui na sua casa Eu sinto a fazenda de Deus Aqui Amém Exatamente Isso aí é uma coisa Que Graças a Deus Quem é iluminado Por Deus Ele percebe isso Ele percebe isso E a melhor coisa Fábio Da gente ser É A gente ser O que Que Deus nos Construiu A gente ser aquilo que Essas coisas de você Acabou de falar E a pessoa Como fala Ele não vai levar isso Para toda a vida Então é melhor Ser simples Ser como ele Né Ele leva a vida No dia a dia Isso Tem feito uma diferença Muito grande Com o Samuel Nesses 30 anos Por onde a gente passa Graças a Deus Tem esse carinho Isso é louvado Isso aí É louvado Isso aí ajuda Verdade E Eu percebi Na fala dele Uma evolução espiritual Muito boa E uma vez Nós encontramos com ele Eu não sei se ele se lembra Disso Eduardo Vai lembrar agora É Nós encontramos No aeroporto No aeroporto E aí Ele falou Ah rapaz Eu gosto mais De uma música de vocês Que fala Ele entra pelo gelo Sai de dentro De um vulcão Que é essa aqui Eduardo Ele cantou Brosseiro No aeroporto Eduardo Ele cantou comigo Cantou você Ele entra pelo gelo Sai de dentro De um vulcão Mas Essa música de arrepiar Então o Eduardo Cantou essa música Essa música É muito poderosa Fala da grandeza De Deus Um pouco É impossível você falar Da grandeza de Deus Numa música Não existe impedimento Para Deus Abençoar Pai Essa música Eu conheço a letra dela toda Já cantei muito Na igreja Essa música Ela É assim Porque Deus Não se explica Mas é a música Que mais se aproximou Um pouquinho Da explicação De o que é Deus Por mais que É impossível Você descrever Deus Ela se aproximou Bastante Aproximou Os atributos De Deus Porque Ela descreve Nosso grandioso Deus Nosso grandioso Deus Samuel Daniel A carreira de vocês Bom Eu agora estou entrevistando vocês Para o público geral Então eu vou agir aqui Como se eu não soubesse de nada Mas eu sei de tudo Que vocês passaram Até porque eu peguei lá No comecinho Mas Para a galera que está começando Tanto no gospel Tanto no secular Conta aí Como é que foi o início Da luta de vocês Do trabalho de vocês aí Então Fábio Muita gente sabe Outros não sabem Que o Samuel Nós somos irmãos biológicos Sim E Nós fomos criados No evangelho O papai E a mamãe Nos conduziam Nos caminhos Da igreja No evangelho Mas Nós toda vida A gente tinha vontade De fazer Sucesso De cantar Para o povo ouvir A gente ficava vendo Ouvindo rádio Já Naquele tempo Com as músicas Antigas E a gente ficava Imaginando também Ali gente Cantando ali Dentro daquele rádio ali Aí Nós saímos Um tempo Eu saí primeiro Que o Samuel Que eu sou um pouco Mais velho de idade Que ele E fui tentar Depois ele saiu também Mas lá fora Nós não formamos A dupla lá fora E penso que isso Já era um plano de Deus Mas quando foi em 90 Eu voltei Fiquei firme na igreja De 94 Ele voltou Ele fazia parte Da dupla Ivan e Evandro Que muitos conhecem Eu gravei Cheguei no Bolinha Eu vi o vídeo Porque eu era bem moleque Eu era bem moleque Aquela música é linda Aí em 94 Eu voltei para a igreja O Daniel já estava firme Lá na igreja Me esperando E aí foi bem na época Também já Que você já conhecia A gente Nessa época Só que aí Eu lembro que você Tinha sumido Eu saí de Minasul Que é a nossa terra Eu saí de Minasul Inclusive para cantar Eu saí com 15 16 anos de idade O circo chegava No Minasul Eu cantava no circo Lá Tudo Eu tinha 12 anos Peteleco Com 10 anos Eu cantava no circo E ganhava os festivais Eu não sou dessa época não Eu sou do pendrive Para frente Estou brincando Aí eu já cantava ali no circo Aí eu sei que eu voltei E eu e o Daniel Nós começamos Com muita dificuldade 95 Muita dificuldade 95 Aí nós gravamos o primeiro Primeiro LP Era a época do LP Exato Você lembra muito bem Isso Graças a Deus Noiva Santa É Samuel Não te conta Eu tenho uma cena Emblemática sua Aqui na minha cabeça Que muitas das vezes Eu contei essa história Para as pessoas Quando eu cantava na igreja Eu contava as pessoas Meio que subestimavam As pessoas não acreditavam Que eu era amigo de vocês Não acreditavam Porque vocês são Enfim Sucesso para caramba E eu Ninguém nem sabia Que eu existia Aí quando eu falava Não sou amigo do Daniel Samuel De infância Teve uma vez Que o irmão falou assim Não moço Eu sou Eu sou muito amigo também Do Zezé Então assim Tira você Não moço Eu era amigo do Michael Jackson Sabe Aí o Michael Jackson Mas eu tenho uma cena Aqui emblemática Engraçada de hoje Eu sou amigo do Zezé Olha aqui Uma vez que você chegou Lá na porta da igreja Vila Nova Cara Eu me arrepiei Você chegou Para um colchão E saiu um ônibus Para um congresso O Samuel chegou Cara Com a simplicidade Olha a simplicidade Olha o que Por isso que os caras venceu O cara chegou Com um colchãozinho Sabe Para levar para o congresso Lá Inácio Você chegou lá Na porta da igreja Com um colchão Para entrar no ônibus A gente ia na casa Caravana tudo Com um colchão Cara Nas costas O Samuel com um colchão Nas costas Daniel não vi não Daniel acho que ele já Era meio metidinho Eu acho que ele Era meio metidinho Eu acho que eu estava Com uma rede Em algum lugar Você contando isso aí Você contando isso aí Das histórias Cara que humildade De sofrimento Uma vez eu e o Daniel No início da nossa carreira Nós fomos cantar Em uma convenção Em Belo Horizonte Tinha uma convenção grande Aí a gente ia Para as convenções Para poder Onde se aglomeravam Muitos pastores Para fazer agenda Para fazer agenda Você sabe disso Aí nós chegamos Lá nessa convenção Rapaz Nós não tínhamos dinheiro Para nada Nós fomos de carona Nós não tínhamos dinheiro Nem para comer Nem para comer Eu e o Daniel Aí nós chegamos lá Na convenção Com os LPs Aí arrumamos uma caixa Botamos lá Aí fomos pedir para cantar Mas não ganhava oportunidade Porque tinha cantor Já escalado Oficial Oficial E tinha tudo Aí nós fomos dormir Num colégio Como nós não tínhamos Gelado Graças a Deus Graças a Deus Que tinha uns pastores Passavam para lá e para cá E dois pastores Passaram para lá e para cá Aí eles chegaram em nós E falaram Você não está indo comer E tal Por que você não está comendo Aí nós falamos Não Jejum não era Aí nós falamos Não está sem dinheiro E tal Não vendemos nem um LP nosso Para poder a gente Comprar o ticket Aí Eles falaram Não Vocês vão almoçar agora Tudo bem que você está com os olhos Lagrimejando É Porque a gente São histórias E aí Eles falaram Não Vocês vão comer com a gente Aí levou a gente Para almoçar Aí Graças a Deus Conseguiram Para nós cantar lá também Aí nós cantamos Na sexta-feira No sábado Nós fomos cantar Num bairro lá E já foi desse Já ficamos uma semana lá Cantando e vendendo O Samuel Você emocionou Que lindo Viu Samuel Você é prova Que Você é um homem Nossa história As pessoas Não Não Tem ideia Mas é bom A gente ter essa oportunidade Uma coisa que a gente já passou Na vida E é bom É lindo Maravilhoso Você ver a pessoa Chorar Na presença de Deus Porque com certeza Isso aí Contando essa história Vem Vem à tona aí Toda aquela Aquela cena Né Samuel É Tem gente que pensa Que por exemplo Falar Os caras hoje Viajam Tudo Tem sucesso Mas não sabem Às vezes o caminho Que a gente passou Né Olha outra história Olha outra história Que nós Nós temos guardado Certo É Vou falar Para você Uma frase Você é muito especial Amém Outra história Que nós temos guardado Também assim Fábio Uma vez A gente tinha um sonho De ter Uma mala preta Assim Para pôr material Uma pasta preta E a gente Estava lá Em São Paulo A gente estava até Na casa De um cantor Que eu não sei Se você já ouviu Falar nele Amaro Batista Demais O Amaro Batista E nós fomos lá E nós fomos lá E nós estávamos lá Na casa dele Lá no lago 13 de maio Aí nós fomos lá Para o centro Atrás dessa pasta Eu e o Samuel Chegou lá O dinheiro que nós levou Foi Que deu certo Para comprar a pasta Aí agora Para voltar para trás Aí o Samuel Eu saí Eu saí Pedir dinheiro Para o pessoal Por favor Ruma um pasta Para nós ir embora Nós estamos lá No lago 13 de maio Eu e o meu irmão Ali Ruma um pasta Para nós ir embora Aí um negava Outro negava E até que chegou lá Nós conseguimos Dois pasta Para voltar Para a casa Do Amaro Mas voltamos Para a pasta Para levar o material Para vender Na igreja Que Deus Luta Dificuldade Assim Uma vez Eu ouvi As culpas Os exércitos Camargo Falando uma vez Eu falo assim Fábio Fazer sucesso Não é tão difícil Mas o mais difícil É fazer história Então assim O sucesso Quando ele tem uma história Ele é sólido Com certeza E às vezes O pessoal vê você Porque você mora Numa mansão Você mora Numa casa Que é muito digna Para qualquer artista Eu acho que Qualquer artista secular Moraria numa casa Desse padrão aqui Com certeza E ver você hoje aqui Numa casa Desse nível E saber que você Conheça a sua história Até quando você Vem para o Amaro Você lutava Para pagar um aluguel De 150 reais Vendia coisa na rola Nós comprava roupa Muitas vezes Não tenho nada a ver Com isso É normal Mas muitas vezes A gente não tinha coisa De comprar as roupas Era muita Você vendia gravata em Minasúl Eu comprei uma gravata sua E não paguei até onde Eu ia pagar Só que eles mudaram Para a Napa Agora você dá o terra Eu falei Eu falei Você mudou para a Napa Então a gente Depois foi junto com ele Eu vendia tudo quanto a trem Que deram Gravata Grande gravata Grande gravata A gente comprava roupa Que deram dinheiro Para cuidar da família Comprava roupa nos brechó A gente Roupa usada E a gente tinha uma amiga Da gente Que tinha um brechózinho Falar assim Eu sempre chego assim As roupas com defeitos Falar assim Eu vou procurar uma Para vocês aqui Fica tranquilo Os meninos Chegarem Eu já vou separar Aquelas que tem Menos defeitos Para passar um valor Para vocês Melhores camisas Abençoou muita gente A gente não comprava A camisa era 5 reais A calça era 10 Às vezes comprava Até a prestação Para pagar aí De 3, 4, 5 vezes Mas Isso é história Conforme o Fábio Falou aqui Gente Essas Né Esse é o fundamento Porque Eu vou falar uma coisa aqui Fábio Que é muito interessante Que muita gente Precisa ouvir E saber Às vezes você chega E passa a conhecer A história Daniel e Samuel Hoje a gente Na vida que a gente leva E outros cantores Outros artistas Pelo Brasil afora Pelo mundo Mas você não sabe É como você chega Numa casa dessa Que nós estamos aqui Com meu irmão Que você vê tudo bonito Mas não vê a fundação Não vê a fundação O suor que foi derramado aqui Às vezes a pessoa Às vezes machucou o dedo Construindo essas parede Construindo Então é Você precisa ter fundação Por isso que Jesus falou Que a casa Tem que ser edificada Na rocha Na rocha Verdade E depois vem acontecendo Graças a Deus As músicas foram acontecendo Agora sim Agora é o bálsamo Samuel que até chorou Se emocionou Eu achei muito linda Essa espontaneidade dele Eu falei pro Samuel Antes dele ser emocionado Eu tinha falado Que nem quando eu cheguei aqui Eu senti a presença de Deus Aqui nessa casa Glória Eu tenho curiosidade Eu tenho curiosidade Perguntar pra vocês Eu sei do acerto Que os cantores seculares sofrem Como é que É essa relação De fã Porque a gente Os evangelhos não gostam Que falam a palavra ídolo Mas de fã Com artista Porque vocês são artistas Usam a arte Pra louvar a Deus Mas são artistas Então assim Como é que é essa relação Eu sei que às vezes Vocês tem que usar Segurança no show Não é isso? Vocês usam segurança? É, eu sempre que tá presente ali Porque sempre tem assim Às vezes Não é que é O diferencial da gente Claro Eu compreendo Isso aqui é pra lá O diferencial nosso Pro Secular Pro outro cantor secular É que Às vezes As intenções São até um pouco diferentes A gente não Às vezes os irmãos Querem mesmo chegar perto Tirar uma foto E a gente atende Fábio Nós atende todo mundo Todo mundo fala bem de vocês Eu nunca vi alguém Falar mal Daniel e Samuel Chega, termina ali Tem uma fila do tamanho do mundo Tem hora que Nós ficamos atendendo Tem hora que o corpo O corpo tá assim Trenendo Só que a gente sempre fala Pro segurança Que o pessoal já contrata Sempre que a gente vai cantar Fazer um show Em algum lugar O pessoal até fala assim Ah, mas é creio que não faz show Gente, a palavra show É expor É mostrar Quer dizer Nós estamos lá Expondo o evangelho Através do louvor Então compreenda A palavra show Show é exponência Você vai lá Pra expor o evangelho Através do louvor Então quero que você compreenda isso Aí Tem sempre os seguranças No local Aí a gente fala Pra eles Fica tranquilo Aqui não acontece Nada de loucura Só o pessoal Que quer tirar uma fotografia Mas você já foi aceitado Por um fã Por uma fã Assim que você viu Que passou do limite Já 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 Aí a gente sabe Sabe conviver Sabe A gente sabe administrar Legal isso aí E também Infelizmente Porque querendo não A pessoa Às vezes Atrapassa um pouco A questão Sim Sim É normal Com idolatria Mas a gente sabe administrar Uma vez Falando nisso aí Uma vez Numa certa região Do Brasil Tinha um irmão Que ele era Tão assim Fã 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 E a Silvana Como é que a Silvana A esposa do Samuel Lidá com a série Dos fãs E das fãs Vixe O cara ali era mulher sábia Ela é sábia Ela era minha princesa Sábia O cara lá é sábia Mas como é que O que acontece Com esse povo de Minas Sul Não envelhece Eu tô só o caco Bonita Minha mulher tá bonita Olha a pele do Samuel Gente Olha Não Depois eu vou dar Vou dar um close Aqui depois na edição O Samuel Gente Eu era menino Eu já era de jeito E eu O Samuel já era desse jeito Eu já tô velho Já tô acabado Cara Você passa o que aí Samuel Nada Olha que eu coloquei Botox bem aqui Lá no negócio Da doutora Camila Que que é isso Estado Botox Que que é isso Você nunca Vem falar que você nunca fez O negócio é esse Que você vem Vem falar A gente mais Cara Você vem falar Você fala Nunca fez Botox É aqui ó E eu com Botox E tudo mais acabado Eu pareço Eu tô rodando Estrada de chão O Pablo Só falando o negócio Do Daniel Eu acho que ele ia contar Da história Do irmão Ele é tão fã Onde era Meia noite Indo ali pra uma hora Da manhã Tem uma pessoa Aqui chorando Chorando Querendo falar Com vocês aqui Aí eu falei Que é Ele falou Rapaz aqui Aí eu peguei Passa o telefone Eu falei Irmão Irmão Estou cansado Demais Irmão Vai descansar Irmão Eu queria vir morar Aqui em casa Morar aqui Vai descansar Ele lagou a banca dele lá E o patrão dele ligou Eu despedi nele Que ele lagou a banca Tudo quanto é jeito Aí você acredita Eu pensei Que ele tinha que descansar Falei Vai dormir Amanhã Você vê Rapaz Você acredita Que ele dormiu Lá na calçada No outro dia Na calçada Do hotel No outro dia Aí eu fui Descubar tomar café Ele estava sentado Na recepção Só que se eu soubesse Se a gente soubesse Tinha Se eu soubesse Que ele não ia voltar Pra casa Tinha que falar Pra arrumar o quarto Só que eu não sabia Aí eu falei Aí eu fui Sentei Falei Irmão Não faz isso Nós somos todos iguais A gente e tal E aí a gente Vou falar um negócio Aqui O Samuel Não vai nem lembrar disso Cara Em 2017 Estava passando Uma fase Foi antes Graças a Deus Desse reconhecimento Que eu tenho hoje Nas redes sociais Na época Eu estava perdido Sem saber Perdido sim Pelo amor de Deus Sem saber O que fazia da vida Em termos de trabalho Uma dificuldade Passando Eu não era atrasado E eu Eu tinha conseguido O telefone do Samuel Com o O Ivan Ivanildo É E Sem que o Samuel Nem vai lembrar Acho que ele nem ia gostar Que eu falasse isso aqui Eu vou falar Eu liguei para o Samuel E falei assim Eu estou com a minha luz cortada Uma pindaíba Eu tinha um Um astra velho Que nem funcionava mais Eu tinha fundido o motor E eu usava ele Só para gravar vídeo Dentro dele E o Samuel Só falou assim Faça-me de sua conta E ele pegou E mandou um Acho que foi 400 reais Para mim Meu irmão Imagina Uma situação daquela Total Então assim Resolveu Muitas coisas Para mim Samuel Você lembra disso Eu nem lembro não Lembra não Mas eu lembro Olha aí o que é a memória Lembra Lembra Bora pôr música na conversa Peraí Peraí Agora tem uma sequência Samuel Eu quero que vocês cantam Os refrões Se for cantar a música inteira De todos os sucessos de vocês Essa entrevista Vai ficar mais comprida Do que a esperança de pobre Então aqui Vamos fazer assim Você vai cantar Se você for lembrando De sucesso Canta os refrões Uma sequência Agora só do Daniel Samuel Cantando refrões De músicas De hits Hits Que está na boca do povo Até do mês secular Bom Essa canção aqui Fala da viúva Um refrão Uma música Que não pode faltar Onde a gente canta Essa aqui Na casa que faltava Agora vai sobrar E uma que chorando Agora vai cantar Outro hit Da Daniel Samuel Essa aqui Essa aqui É outro também Que a gente Onde canta Tem que cantar Olha lá Refrão Você Era especial Quem te deu a vida Destruiu a força Mas não fez sorrir mal Você Ainda não Perdeu Outra aqui É a rita Vencer é preciso É só prosseguir Onde Deus está contigo E é por isso Que eu te digo Samuel O hit é saudade De Tereza Ah essa é Espera lá Essa música é uma história real Não tem retrô Mas vai um pedacinho dela É Vamos lá Beleza era uma menina linda Que vivia na igreja É o que dueto Cantava belos hinos de louvores O hit de Daniel Samuel Mais que diamante Mais que diamante Você Vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Nossa Essa é nós gravamos Essa que eu mostrei com o Ralf A época que nós estávamos na som livre E fomos campeões de venda lá Já no lançamento do CD É paixão pela tua presença Senhor Muito dueto hein Ó Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem uma Que tá A gente tá cantando também Ela bastante agora É um dos mais recentes Essa aqui ó Servir a ele Não tem preço Tem sucesso né Adorar a ele Não tem preço Viver ao lado dele Não tem preço Acho que ele nem está lembrando aqui Que é sucesso demais da conta A vida que é uma composição Desse camarada aqui Só vem com você Só vai aprovar A vida é mesmo assim Chega de altos e baixos Onde nós seguimos em frente Descendo todos em baralho Outro hit Estava esquecendo que não pode passar Que é o maior sucesso É como se fosse Não é o amor do Daniel Samuel É saudade 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 de um lugar bonito Onde eu vou viver É vontade É vontade Vontade de virar humanos E desaparecer Tem mais Tem outro conhecido demais De repente o capitão E o afeto Carregando uma cruz Pelo caminho É a posição de Daniel Samuel Mas que ele foi sucesso Com outros intérpretes Como Cassiane Cristian Bela Laurier Cristian Bela Para Lima Cassiane E eu que fiz essa aqui Não pense que a vida acabou Só leve que você vencedor Você não há um giro pra perder Conquisto vai vencer Ou vencer Tem também Cristian Bela E por você Deus estremece Quebra as cadeiras Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até o cativeiro Para te buscar Tem também Mara Lima Mara Lima É a unção divina É É É na unção divina Que você vai ser por cima Do que me vai E aonde você senta A diferença faz Mas tem mais Tem mais Tem Elano de Jesus Tem Joia Jona Tem Isso aqui foi eu que escrevi Daniel Quem chora Pra ver Tem resposta Porque Deus não suporta Pela lágrima do crente Na Raxi E tem mais Tem mais Tem Joia Jona Tem Joia Jona Tem Jéssico Fino Jéssico Fino Semarca Adriana Semarca Adriana Tem outra da Cassiane Que é muito conhecida Que foi eu que escrevi Pra ela também Essa aqui Por amar você Ele manda um anjo Conte Pra pedir a mãe Mas montar A água da rocha Pra você Ver É assim É se Deus Eu deixar desamparado Quem recebe o seu O homem é um gênio Todas são as melhores Todas Graças a Deus Só Deus É igual o desfile De Fashion Rick Você fecha o olho E aponta Qualquer lado Você plantar Tá bom Só tem Tópica Graças a Deus Sem contar Que se eu for falar A ponte vai surgir Que também estourou A ponte A ponte vai surgir Canta só o refrão As lagrimas Depois que o sol nascer Minha preferida As lagrimas Descendo Seu coração Sobrendo Se Deus quiser O Luciano Vai gravar esse louvor Ah não Se ele vai gravar esse louvor Também vai estourar de novo Graças a Deus É o que eu falei Vai estourar de novo É o que eu quero O Luciano assiste Nós aqui com certeza Luciano Que Deus usa a voz dele Pra tocar corações Ele tem um tipo bonito Né cara Ele tá fazendo um trabalho Muito lindo Do rei Eu gravei um podcast Com o Zezé de Camargo Um grande podcast Pesquisa assim Ó gente Zezé de Camargo Entrevista com Segunda voz em si Pronto Você vai virar Duas horas de podcast E no meio do podcast Eu falei Zezé Como o timbre do Luciano É lindo né cara O timbre lindo Então o Jesus Tá muito feliz Com a voz daquela Cantando pra Jesus Porque o Luciano Ele é um segunda voz Mas quando ele Coloca a voz dele ali Pra ser a primeira voz Também Ele sabe Sabe dominar Dominar muito bem Exatamente Você sabia que o Daniel Cantou de primeira voz Também há um tempão Eu já tenho muito Primeira voz Você lembra Tu te entregas Na be Esse tu Pensa num tu Com prêmio Mas Não Você lembra Que eles cantavam Que a música Diga lá Qual que vocês Cantavam Eu cantei Pela fé Pela fé Não Não Tão maior Tão maior Pela fé Abacei Minha cruz Pela fé Abacei Minha cruz Vai se Pela fé E por nada E por nada Posso negar Prometi ser um fiel Soldado E do cabo do arrado Não posso largar Pela fé Pela fé Vai Pela fé Pela fé Pela fé Nem o mal Pela fé Pela fé Vai lá Nem o mal Sobrevive Temerei Pois comigo Estais No confronto Da longa Somada No fio Da espada Eu confiarei Ah Daniel Daniel cantava Pra cima e pra baixo É Eu canto De primeira Muitas vezes Rapaz Não E ele canta Interessante O Daniel Ele canta Tom Eu já vi ele cantando Assim De primeira voz Inclusive Na vigia Que foi eu Foi eu ou você Na carroceria De uma C10 Bonitinho Bonitinho A camioneta Tem uma Ó Uma coisa Eu quero Tem uma subida De Buritinho Tem uma subida A camioneta Enguiçou Aí o irmão Começou a largar Assim ó Se tiver Jonas Aqui Vai manifestar E vai descer Porque Essa camioneta Nunca deu problema E ela não deu problema E eu comecei a lembrar De alguns pecados Que eu tinha Falei Será que eu Eu tô perdendo Esse camionete De tanto pecado Meu Deus do céu Eu fiz umas coisas erradas Esses dias aí Mas eu olhei pro Daniel Eu falei Daniel Acho que ela tem feito também E a camioneta E a camioneta Enguiçou Aí a irmãzinha Falou bem assim A irmãzinha quer Essa canelinha de fogo Sempre tem uma A irmã de tocha Ela Ó A camioneta Parou no meio da subida E começou a descer Começou a descer E aí o sangue De Jesus tem poder Se tiver algum Jonas Aqui vai descer agora Porque essa camioneta Nunca deu problema A gente veio pra cá E eu tinha certeza Que era eu Ô Fábio Você veio lembrar Que nós fomos morar Lá fomos do Santo Antônio Depois fomos do Mucambu Lá Mucambu Rapaz Aquilo Nós fomos na carroceria Da Toyota Da igreja Mas começando Não tinha nem gravado não Aí eu tinha Voltado pra lá Aí o pastor Não bora Mas é o seguinte Só cabe o cês na carroceria Moço E poeira lá Poeira era mato Você lembra Meu Deus do céu Porque a gente chegava lá Que você cuspia No chão Caiu um tijolo Aí Pastor Não sei se topa isso menino Topa Não, não topa Aí nós pulamos na carroceria Foi até o Pastor Júlio V Foi Manon Júlio V Júlio V Júlio V Júlio V Júlio V Aí foi eu e o Daniel Pegamos o violão Pegamos a mochilinha Botamos na carroceria Pulamos na carroceria Dessa Toyota E o pau torou De mundo adentro E nós fomos ali Rapaz E poeira Nós chegamos lá Os cílios da gente Assim Tava só a poeira E aí beleza Nós chegamos pra cantar Lá na igreja Quem pastoreava Era o irmão Manoel Maria Manoel Maria Eu conheço o irmão Ele falava engraçado E ele conheceu o irmão Daniel Pequeno mesmo Porque ele ia lá na roça Do meu pai E ele trabalhava na enxada Do meu pai lá Ele era novo na época Aí ele falava Rapaz E na vante O Daniel Desavola Aqui Caso que eu conheci As vezes Que eles eram Uns botinhos Pequeninhos Uns botinhos Isso na igreja Isso na igreja Aí moço Nós chegamos lá Mas cansado Mas cansado Menino De levar sol E poeira Aí beleza Nós fomos pro culto Rapaz Ele botou nós Pra cantar Nós cantamos Uns 10, 15 Hino Entendeu Mas ele era famosa E naquela época Era uma briga Por oportunidade E aí o pastor Queria pregar E ele falava assim O senhor acha Que carece pregar? Que carece Não carece Não Deixei eles cantarem Aí nós acabamos Cantar Aí nós fomos dormir Dentro de um Ranchão de tábua Que tinha Aí Eu, o Daniel E o pastor Jorivei Falou Vamos dormir lá Rapaz Vamos dormir até tarde Aproveitar aqui Que é silencioso Na roça E tal Aqui nós vamos dormir Até tarde Só que ele empolgado Demais Que nós estávamos lá Ele empolgado Daniel e Samuel Estão aqui E tal A gente não tinha gravado Ainda não Mas você já é um sucesso A gente já é um sucesso Nós não tínhamos gravado Mas todo mundo conhecia A região ali Conhecia Era disputar A paz do céu Aí nós fomos dormir tarde Depois de nós comer lá Uns francaipira E tal Aí fomos dormir Dormindo no chão Arrumou Uma esteira Uns trem lá Dormindo até Não tinha lugar para dormir Dormiu eu e o Jorivei Num lugar só assim Uma esterona Que ele fez Aí nós deitamos lá E fomos dormir Rapaz E já era Mais de meia noite Então fomos dormir Era quase uma hora da manhã Era quase uma hora da manhã E aí nós já Combinamos três Amanhã nós não nos levantamos Nem para tomar café Para poder nós dormir Pelo menos Tras oito, nove horas Para nós descansar Depois do dia de viagem Todinho Depois do dia de viagem Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Nós estávamos vendo Uma lamparina Vindo de lá para cá A casa é boa Lamparina ainda Aí está vindo lá Vindo lá para cá Os guerreiros Até para contar Até para a grande luta Aí abriu uma porta Nossa Do lugar que nós estávamos dormindo Os meninos Bora para nós cantar Vamos um bocado Rapaz do céu Pensa numa luta Você que nós levantamos Assim Mas isso tinha um prazer Também para isso Aí pegamos o violão Eu sei do Salto do Antemaria Que ele estava Dizem que ele estava Cortando uma Acho que era uma Uma cerca E o cara chegou Ele falou O Antemaria Assim ó Esse lote seu É mais para cá As cercas suas Tem que pôr mais para lá Você está comendo Um pouco do meu lote E o Antemaria Com facão lá Cortando Não está dando nem moral E o cara Moço Estou te falando O seu lote é para cá O seu que tem que colocar A sua cerca é para cá E ele lá Com facão lá Fazendo o mercado aceiro O picado lá O picado É Aí o cara pegou com ele Você não está vendo Antemaria Você está comendo Um pedaço do meu lote Aquele Moço Deixa eu te perguntar O que você prefere Uma faca usada Ou uma deontada Na telça Não lasca ele Dentro desse tamanho Aqui meu irmão O cara não voou Nem um dos dois E vazou Vazou fora Eu não prefiro Nem a faca usada Nem a deontada O Antemaria Era uma figura Uma figura Uma vez Ele estava trabalhando De guarda Na Sama E eu vi ele chegar Num oveiro lá E eu lembro Que eu estava Do lado lá Ele chegou no oveiro Eu acho Que Eu trabalhando aqui A noite Eu preciso de uma alma Por que você quer uma alma Por que você quer uma alma Só que eu queria falar A arma Era arma Eu cheguei uma alma Eu vou pra mim trabalhar Aqui a noite Eu tenho que ter uma alma Se uma alma Eu não trabalho não Alma Só pra finalizar Aqui Ele é uma figura Folclórica Ele nasceu Isso eu vi Ali na rua 12 Gente Na rua 12 Descendo aí Pra chegar na Vila Nova Tinha uma descida assim Né Daniel Uma descida assim Sabe Inclinada E ele E eu estava sentado Numa área E ele não viu Ele não viu Eu vendo ele Descer na bicicleta Ele andava com o macacão Da Sama Amarela Descendo na bicicleta Descendo na bicicleta Descendo assim Sabe Moço Tinha chovido Tinha feito Não tinha Não tinha Tinha feito Uma alavanca Assim no meio da rua A bicicleta dele Bateu Pneu dianteiro Bateu na alavanca Jogui lá na frente Nossa Meu Deus Ele já levantou Pra ver Sentir ninguém olhando Assim né Ele levantou ele Pra ver se você estava Sozinho na rua Né Ele falando sozinho Fiquei com a dor A gente da cada Vals A gente da cada Valsinho Foi embora Para o céu Falar com Jesus Que Deus abençoe Toda a família Família A gente está falando Que pelo carinho Que a gente ia por ele Ele amava demais A gente Figura emblemática Gostava de ouvir Daniel Ele gostava de estar Com Jesus Né Samuel O pessoas que passou Pela nossa O poço é fundo E a corda é curta Se a gente for contar Aqui né Samuel Deixa a nossa história Somos muitos testemunhas Né Fábio Todas as histórias É afinal Nós estamos fazendo Agora o ano que vem 30 anos de carreira Dá dúvida Daniel e Samuel Aproveitando esse momento Aqui já que Samuel Diz Fábio Nós queremos convidar Todos vocês Que estão aí Assistindo a gente Já tem a data? Vai ser mês de julho Mês de julho Fábio já está convidado Já está com a gravação Do nosso DVD 30 anos Aqui no Centro de Convenções Aqui em Anápolis O outro foi no Rio Vermelho Foi no Rio Vermelho Em Goiânia E esse vai ser Aqui na nossa cidade De Anápolis Mês de julho Nós pedimos Que vocês que estão Nos assistindo Vamos fazer assim Quando estiver chegando perto Você me fala Que eu vou fazer Dar uma Fazer uma chamada Fazer uma eleva Você vai estar conosco Aqui, claro Vamos pedir as orações De tudo De camarote Pedir as orações De tudo Para que esse trabalho Seja para a alegria Da gente E para a glória De Deus Já deu certo Verdade Vai ser bênção Daniel Samuel Já nasceu Com a marca da promessa Amém Então, gente Nós, como Foi aqui Essa entrevista Bem descontraída Nós temos uma história De muita dificuldade Mas também De muitas vitórias Nós chegamos aqui Em Anápolis Na época Que saímos de Minas Sul O Fábio lembra Muito bem disso 95 vocês vieram A gente não tinha O dinheiro Para andar de coletivo Aqui A gente cantava Num canto Cantava no outro Cantava em tudo O Fábio Nós cantava Tarde da benção Manhã com Deus Senhoras Curação Cura da noite Velório Cura das rosas Cura das rosas Fazia Você lembra Dessa alvorada Que ele fazia? Não Foi uma das coisas Não fazia bastante E aqui nós fazia Muita alvorada Aqui fazia também? Minas Sul Ela sabe pequenininha Fazia Aqui nós fazia Para muita gente Que não sabe Talvez tem muita gente Que está assistindo nós Que não é assim Do meio evangélico O que é uma Uma serenada Uma Alvorada Alvorada Você pega Você pega Uma pessoa Que você fica sabendo Que ele está precisando De ouvir uma palavra Através de um louvor Aí você Tipo Depois que a pessoa Deita ali E às vezes a gente Chegava E tinha gente Que não estava nem dormindo Porque não conseguia dormir De tanta luta Né rapaz? É verdade E aí nós chegávamos lá Opressão É Opressão Depressão A gente chegava lá Ia cantar Cantava aqueles hinos antigos O nosso Dos cantores Joel Jonas Cantava a rapa de Davi Era a rapa de Davi Sem ovelhas Divino Companheiro Você lembra Divino Companheiro? Demais Então vamos lá É Divino Companheiro No caminho Sua presença Sinto logo Ao transitar Canta muito isso aí E rito dissipar Se toda sombra Já tenho luz A luz bendita Do amor É feio a vez É feio a vez Fica Senhor Já se faz tarde Deis meu coração Para pousar Faz em mim morar Tá permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A gente cantava também demais, né? Era Eram cem ovelhas Juntas no lapisco Eram cem ovelhas Diamante cuidou Diamante cuidou Porém uma tarde Ao contá-las todas Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Eu gostaria demais Isso aí Até quem é crente Que ele ia ser Trajado de novo Verdade Ô Fábio Ô Fábio, você lembra Daquela música nossa Foi um dos primeiros Sucessos também lá Em Minha Sul Quando saiu Então cuidou Demais Já era tarde da noite Tentava dormir E não conseguia Quando vi que meu consciente Saia de mim E uma voz me dizia Pare e preste atenção Você já esqueceu Quem sou eu pra você Uma vez eu cantava com o Alessandro Ia fazer a segunda pra mim, né? Eu falava Faz o grau do Daniel Aí ele E o coitado Mudando de voz Dezessete anos de idade Pra mim Que grama é essa, moça? Aí ele Vai, agora vai dar certo Aí ele Mas pra mim É louco Treratear Olha o pratinado de função Que nem Que nem o Cid Moreira Diz que Cid Moreira Cid Moreira Fazer uma entrevista Foi embora Viajou esses dias Foi morar com ele O pessoal É pós entrevistando ele Cid Moreira Como é que é Acordar aqui na fazenda Acordar aqui na fazenda É maravilhoso Acordar cedo Vê os pintinhos Piu 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 Eu só consigo falar Eu só consigo tocar Tocar contrabaixo Piu 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 Vai encerrar aqui Gente Olha Eu tô chorando de rir aqui já Mas é É No caminho eu falei Eu fiz uma live No caminho Chegando um pedaço Eu fiz uma live E o Daniel e o Samuel O que eles tem de artista Eles tem de De ser humano De Vocês é É sinônimo de alegria Né cara Onde a gente passa Quando o pessoal fala Daniel e o Samuel Ele traz uma alegria Para o ambiente Né Não tem de ruim não O Samuel é Muito Aqui eu tô dando Um de sério O Samuel Ele é muito Ele é muito humorado Né Samuel Ah tem que ter humor Né bom humor Né Na verdade Jesus era Ter humorado Né É Certeza Vamos finalizar com chave de ouro Bora Finalizar Qual Com Você falou que gosta Depois que o sol nasceu Ah depois que o sol nasceu Manda o refrão dela Pra mim Essa música Você me fez falar Acho que é É É É Depois que o sol nasceu No brilho da aurora O anjo do Senhor irá tocar em você Te dar um novo nome e mudar sua história Depois que o sol nasceu Seu rosto vai brilhar Você canta pra cara Vocês dois é Interessante Que o Samuel ele canta com uma facilidade né cara Que é uma técnica natural né Samuel Você é um autodidato É Eu não Eu não Eu não Eu não Eu só vejo o Samuel cantando Depois Aí eu penso assim Tá baixinho Deixa eu ir cantar nesse tom que você vê Porque a biloca dos olhos vai estufar E o trem não sai Entendeu Então assim Eu nem me atrivi a cantar ainda aqui do Daniel Samuel Se eu for cantar Vou pedir pra eu baixar uns 10 dons aí Por exemplo Pra finalizar Que eu quero cantar o hino Eu fazendo o primeiro Ou seja o segundo Pode ser? Pode Qual Eu vejo aqui Depois nós vamos encerrar com um hino que eu vejo de vez em quando a Simone cantar ele Simone Simaria? É Ela de vez em quando eu vejo ela cantar essa canção É E ela faz assim o Maldaniel Qual que você vai cantar Maldaniel? Deixa eu ver aqui Faz As das antigas ou agora? Não atrapalhe A quem não consegue ser fiel A quem não consegue ser fiel Ajude ele Está querendo apenas ir pro céu Não atrapalhe Não atrapalhe Não atrapalhe Não atrapalhe A quem não consegue ser fiel A quem não consegue ser fiel Ajude ele Está querendo apenas ir pro céu Não atrapalhe Aqui eu conheço o lado A e o lado B Desazep 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 Eu vou imitar o Samuel Eu não gosto de imitar não Eu tenho certeza Dá um lá Deixa eu ver Graças a Deus Não Não Dá um sol Dá um sol Sua alma Sua alma Fale mais Que o mundo inteiro E não há dinheiro Que possa pagar Jesus Cristo Por você Na cruz pagou Demostrando Ima esse amor Que você Não dá valor Agora Só uma vozinha aqui Agora Daniel e Samuel Os originais Aqui era o Tabajá Vai lá Deixa Jesus Guiar Deixa Ele te iluminar Deixa eu falar Pra você Que Jesus Aquele Deus Hoje vai te salvar Esse é o de coração Esse presente Aquela dona cruz Que eu sentia Com aquele gesto Eu dizia Claro Que eu te amo Pra não te ver Nos braços De inimigo Sofrendo para sempre No castigo Hoje Pros meus braços Eu te chamo Hoje